Caminhando a pensar, pensando sobre o Internacional Superstar Sofilex no Campeonato Paulista com Corinthians Lá deu azar, mas aqui, aqui o bicho vai pegar, meu irmão O Scott vai estralar com força agora, porque é clássico, é Corinthians e São Paulo Vamos lá, bora mesmo, bora um Agora salve-se quem puder, essa partida aqui, dá até a alma Posso perder essa não Vamos lá Boa, azar Tem que tomar carrinho mesmo, vai começar o roubo já, não existe no futebol, tá correndo O cara tomar a bola por trás, não conheço nenhum futebol do mundo que isso exista Aí sim, por frente Eu tinha pegado aquela bola ali, viu, velho Aquela bola ali chegou pra mim, velho Não é falta, por trás ainda Quer me roubar, meu irmão, quer me roubar Quer me roubar, velho Ah não, não me roubar não Aff, joguei Joguei feio, muito apressado Caiu a bola Tomei a bola ali, velho Pesteia bem no momento Caralho Caralho, velho Não foi gol, não, velho Velho Como assim não foi gol Como assim, velho Meu juiz, meu juiz É, foi muito bonito ali Era pra ser gol, velho Que isso Se fosse gol ali Era ser um golaço Caralho 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 Pra frente Chuta a bola uma Na outra Não, caralho 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 Só tá dando São Paulo Agora, hein Agora, Corinthians Vou reagir aí Caralho 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 Ah, fi! Não, cara! Não, 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 não faz isso não. Goleiro impossível. Ai, 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 isso aí. Isso aí é que dói na alma. Caramba! Ai, Dida, o que seria de mim se não fosse você? Aí, o nome dele é Dida. E eu dei um vacilaço agora. Foi, goleiro! Mandou um tirambaço. Estou pegado, meu irmão. Estou pegadíssimo. Agora eu estou muito ruim nesse jogo. Mas quem sabe... Não, tem que marcar na, na, na... Tem que marcar na unha, velho. Caramba, o cara tomou a bola do nada, velho. Já vai... Não dá espaço e os caras andam na velocidade da luz também, né, velho. Foi, goleiro! Tem que marcar na, 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 na unha do cara, velho. Meio tempo. Um jogo pegado, velho. Um jogo pegado, velho. Caramba! É, clássico mesmo, velho. Jogo... Já vou tirar logo ele, velho. Se ele receber um vermelho, a zaga está chegando... O ataque do... O ataque do São Paulo está chegando, velho. Eu pedi para substituir, velho. Quer me roubar, caramba? Cadê o cara que está amarelado? Bom, cadê o cara? Foi esse daqui, Fábio. Pronto. Está resolvido agora o problema. Viva a cena! Que a bola vai chegar ali na zaga. Eu vou precisar fazer falta. Aí, se eu tenho uma dessa tomar um vermelho, eu estou fodido. Não estou conseguindo ganhar com... O ataque inteiro na zaga do São Paulo. Eu vou ganhar com... Com... Menos um. Vai, manda para o alto, que o jogo é de campeonato. Falta de quê, velho? Está roubando, seu filha, de uma roia, viu, velho? Porra, foi de frente a bola, velho? O cara me veio com falta. Falta da sua mãe, aquela roia, viu? Agora foi mesmo. Agora, isso é falta. Vou ficar aqui no meio desse doido aqui. Vai, passo... Passa para frente aí, velho. Vai, passa para frente. Cara, marca. Velho, você está vendo isso? A velocidade que o zagueiro... Chega no... Na zorra do atacante, velho. Vai, não dá para... Opa, você viu isso, velho? A velocidade que o cara é meu irmão? Oi, goleiro! Passe longo! Passe longo! Passe longo! Ladrão do caramba, velho! Falta! de que velho, de que velho essa falta, vai ser ladrão assim na casa do Roya passa, 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 vamos para frente Aff, o Zé é erradíssimo Ai ai diga Olha que marcação do caralho Vai filho de uma p***, é Corinthians Pô, Corinthians rapaz, Corinthians rapaz, é Corinthians rapaz Nossa, ali o Carioca deu um toque na medida, na medida Agora vamos enrolar ai mesmo, vamos segurar esse placar ai até Até o Tiro, perigo Despegou Falta Velho Você viu isso Carinho de frente não é falta não Juiz seu filho da p*** velho Foi de frente velho, o cara marcou falta velho Que arrombado esse juiz velho O cara marca um carrinho de frente, falta velho Ah velho, namora, você quer fazer esse gol ai velho Você quer fazer esse gol ai velho É muito roubo cara Tem que marcar em cima ai dos caras Tem que marcar em cima ai dos caras Não passa, passa, passa pra frente mano Passando pra frente ai que os caras estão roubando pra caramba velho Até falta o O juiz quer roubar velho Ai toma ai falta Agora eu dei por trás velho O cara conseguiu driblar velho Aí é foda Vê se eu consigo Aí ó bola Meu jogador Perde a bola direto de costa O cara consegue driblar de costa Mas aqui é Corinthians e ta 1 a 0 hein Vamos segurar esse placar ai Pelo amor do santo Jesus Cristo Ai tomei gol agora Agora tomei Ta osso velho velho Ta osso demais velho Agora pode fazer falta a vontade velho Liberou Toma ai vai Falta a minha Agora foi mesmo Dei pra fazer falta Mas que diabo é aquilo ali na minha zaga velho Minha zaga toda aberta velho Caramba velho Olha aqui Veio osso cara olha a zaga aberta e ninguém vai pra lá né Volteada Falta Toma falta Tiro livre Falta até umas horas ai Até acabar o jogo vai ter falta Pô cara ficar roubando velho Até o juiz ta roubando E interceptou E interceptou E interceptou Laira bola Bond pegada Laira bola Bora Vim Bora Vim Bora Vim Grande chegada Chega o frame O frame do Chega o frame Fica devagar quando o cara tá na zaga Mas aqui é Corinthians 1x0 Sangrado Sangrado Mas é Corinthians